Bom dia a todos e todas, este é o Ambiente de Ué do Palestra, como vocês já conhecem, do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de Teleeducação, e hoje nós temos mais um encontro de trocas de experiências entre residentes. Hoje a gente está recebendo, estamos honrados pela presença das enfermeiras Kéter Rodrigues Barbosa dos Anjos e Mauricéia Rortina de Mira, que são enfermeiras de residência em tecnologia do Hospital Universitário Leal do Cruz. Kéter e Mauricéia, que sintam-se à vontade, este é o momento de vocês. Os residentes que estão aqui assistindo a gente, fiquem à vontade para escrever no chat, e depois, no momento de discussão, a gente pode abrir o microfone para a fala, ou vocês podem escrever aqui no chat, tá bom? Então, eu vou desligar aqui minha câmera, porque eu vou aprender coisas no Minas também. Fiquem à vontade, que tenhamos um excelente momento de educação permanente. Um beijo. Um beijo. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Kéter, conforme a Thalita já falou, sou residente de enfermagem em infectologia, e minha colega de palestra, Mauricéia, nós iremos abordar sobre orientações sobre o atendimento ao paciente com Covid-19. Essas orientações foram fornecidas no Hospital Oswaldo Cruz para os profissionais, visto que essa situação que vivemos atualmente, ela é atípica, então todos precisaram desse treinamento para garantir a segurança, né? O objetivo desse treinamento que foi feito com essas orientações era justamente dar um conhecimento básico sobre o Covid-19 aos profissionais, assim como a orientação da paramentação e a disparamentação para que aumente a segurança desse profissional, né? que vai estar atuando na linha de frente em combate ao coronavírus. Então, falando sobre ele, podemos ver aqui na apresentação, vamos recapitular um pouco sobre o coronavírus. Por que coronavírus? Ele é caracterizado por esse formato de coroa. Essa coroa, ela é formada por projeções da proteína S, e essa proteína S, ela é responsável pela capacidade do vírus de se ligar ao hospedeiro. Então, essas proteínas, essas projeções, caracterizam os coronavírus. O nome oficial da doença é a Covid-19. Porém, Covid não é o nome do vírus. O nome do vírus é SARS-CoV-2. Mas por que 2? Em 2002, a SARS-CoV-2 também foi identificada. Então, além desses, essa família de coronavírus, ela foi detectada na década de 70, com cerca de 7 integrantes. E os mais conhecidos são as améridas, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e a SARS, que é a SARS-CoV-2, que teve em 2002, e a SARS-CoV-2, que estamos enfrentando agora. O primeiro alerta foi na cidade de Wuhan, na China, em que estudos indicam que o primeiro paciente foi no início de dezembro. Porém, só foi identificado que se tratava de uma nova cepa do coronavírus no fim de dezembro de 2019. E acredita-se que o surgimento foi no homem chinês de 61 anos, que trabalhava naquele mercado de carnes, de animais vivos da China. O Covid, ele foi tratado como emergência de saúde pública cerca de um mês depois, no dia 30 de janeiro de 2020, e foi tratada como importância internacional. Enquanto que em março, em 11 de março, ele foi classificado como uma pandemia. Mas claro que ele não deixa de ser uma emergência internacional. A pandemia, ela é uma classificação da dimensão de disseminação desse vírus. Então, aqui nós podemos ver que atualmente, pelo menos até o dia 20 de maio, nós temos cerca de 5 milhões de casos registrados de coronavírus. Lembrando que essa tabela, ela é composta de casos positivos que foram realizados testes. Então, podem existir ainda casos que são suspeitos, que ainda estão sendo investigados e que não foi realizado nenhum tipo de teste para confirmação. Disto que a taxa de realização de testes nos países ainda não é de 100%. E também, infelizmente, temos cerca de 328 mil mortos pela Covid-19. Aqui no Brasil, nós estamos com 296 mil infectados pelo coronavírus. E ontem saiu uma matéria de que já ultrapassamos o número de 20 mil mortos pelo coronavírus. O interessante dessa tabela é que aqui nessa coluna lateral, no lado direito, vocês conseguem ver uma curva dos países nos últimos 60 dias. Infelizmente, a do Brasil continua em ascensão, assim como a da Rússia, a dos Estados Unidos. E a curva global, ela se mantém constante. Então, em contrapartida, podemos ver, por exemplo, na Itália, que sofreu pelo coronavírus um pouco antes que o Brasil, a curva já está em declínio, assim como a Espanha e a Alemanha. Falando do Brasil, os estados que estão mais afetados pelo coronavírus é São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Pé e Pernambuco. Enquanto que o de maior caso de óbitos é São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Falando de Pernambuco, o número de casos identificados e notificados continua em ascensão. Enquanto que no dia 26 de abril, a curva de óbitos ultrapassou a curva de óbitos, que está identificada por essa linha azul. Ela ultrapassou a curva dos curados, em que pouco tempo depois, ainda bem, né? O número de curados aumentou e ultrapassou esse número de mortos. Mas podemos ver que temos aproximadamente 1.500 mortos aqui em Pernambuco, e 3.000 curados. O ideal é que essa faixa fosse maior. Bom dia. Meu nome é Maurício Serra, como é que a gente falou. Sou residente de Enfermagem e Infectologia, no segundo ano. E irei dar continuidade em relação à origem do vírus. Então, ainda não se conhece o reservatório animal do novo coronavírus, é tudo muito novo para a gente. E estamos em andamento em relação a esse estudo, a origem do vírus do Covid-19. Maurícia, desculpa, só um instantinho. Veja se você conseguiu, acho que, afastar um pouquinho o seu microfone, talvez diminua um pouquinho da interferência. Vamos testar. Veja agora, fala agora para mim. Meu nome é Maurício Serra, sou enfermeira do segundo ano, Infectologia, no Hospital Universitário Oswaldo Luiz. E, como o Ketri falou, sobre a família do vírus, né, do coronavírus, tem esse novo vírus, que ainda não se sabe, não se conhece, o reservatório animal do novo Covid-19, que ainda está em estudo, está em andamento, para se conhecer a origem, né. Então, vamos falar um pouco do meio de transmissão, como se sabe, sempre a mídia, ela está relatando, né, sobre a transmissão do Covid-19, que é através do beijo, abraço, aperto de mão, contato com objetos e superfícies contaminadas, botículas de saliva, esvio, catarro e tosse. Porém, chama a atenção, né, porque a transmissão também, ela pode ocorrer, mesmo se a pessoa não apresentasse sintomas. Então, hoje a gente tem o isolamento social, que se dá essa prevenção, por isso a importância do isolamento social. E o período de incubação, algumas literaturas trazem que esse período da Covid, ela é de cinco dias, um intervalo que pode chegar até 16 dias. Outras literaturas trazem de dois dias a 14 dias. Então, é algo que ainda não tem algo tão fechado, mas geralmente é esse período de cinco dias, podendo chegar até 16 dias. E, em média, uma pessoa, ela pode transmitir para duas ou três pessoas, uma pessoa infectada e assim sucessivamente. E os sinais e sintomas que esses pacientes apresentam, os mais comuns, a gente tem a tosse, a febre, a fatiga, e, em geral, a congestão nasal, a diarreia, a dor de cabeça, a dor de garganta, a coriza, o cansaço e a dificuldade de respirar aqui. É onde se enquadra mais assim o quadro grave da Covid-19. Então, a gravidade... Bom dia, gente. Mauricéia, desculpa, mil desculpas em te interromper. Mas o teu microfone, ele está dando uma chiadeira muito esquisita. A gravação é horrível. Tu teria algum celular para entrar? Eu acho que tu está com um microfone de um plugue e um computador que são de dois plugs. É isso. É isso, né? Que aí ele está dando um retorno. Talita pediu para eu verificar o som. Aí eu chequei aqui. Eu acho que é isso que está dando algum tipo de interferência. Teria como tu ficar no computador e conectar com o celular para a gente ouvir o áudio do teu celular. A gente fecharia esse microfone teu. E aí tu falaria pelo celular. Será que tem como? Mil, mil desculpas em interromper. Isso, Mauricéia. Desculpas mesmo, mas na edição a gente corta essa parte só para ficar com qualidade de áudio boa, tá bom? Tá bom. Quando você conseguir, a gente testa de novo teu áudio. Não se preocupa. Depois a gente corta essa parte, tá certo? Na edição do vídeo. É só para ficar realmente com a qualidade boa de áudio. Porque o material de vocês está belíssimo e vai, com certeza, ser muito importante para todo mundo que for assistir depois do nosso canal. Quando puder testar o áudio, tu fala. Isso tá... Pronto. Aí tu deixa esse do computador fechado. Você pode passar normal os slides pelo computador. Acho que é a Kathleen que está passando, né? Ela que está com uma apresentadora. Pronto. Aí tu usa só o áudio do teu... Mas você pode continuar acompanhando pelo computador normal. Só o teu áudio que vai vir do celular. Oi? Tá escutando melhor? Tá bem. Não, você chega de um alívio no ouvido, Mauricê. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Desculpe mesmo cortar seu raciocínio. Muito obrigada, Su. Pode continuar, Mauricê. Tá belíssimo. Pronto. Então, assim, a gravidade do Covid-19, geralmente, é 80%. São casos leves, no qual são orientado o paciente a ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. E o caso muito grave é de 5% a 10%, né? Que desenvolve a insuficiência respiratória. Então, temos a letalidade, como nós sabemos, através do estudo, que, geralmente, os pacientes, acima de 60 anos, eles têm uma letalidade provocada pela Covid maior, né? Porque, geralmente, esses pacientes têm associado com eles uma comorbidade e, acima de 60 anos, geralmente, é quando esse paciente, ele tá dentro do grupo de risco. E temos os idosos, né? Que entram no grupo de risco, no qual, geralmente, tá associado uma comorbidade. Temos os imunossuprimidos, que são aqueles pacientes que fazem tratamento, né? Com a imunossupressão, temos as gestantes e lactantes e condições pré-existentes, como a diabetes, doenças cardíacas e outras comorbidades associadas. E aí, onde é que estamos agora, né? Quando foi declarada a transmissão comunitária do coronavírus, muitas pessoas não entenderam o que é que significava esse termo. Bom, na primeira fase, o objetivo, a primeira fase, que é a contenção, o objetivo é limitar a transmissão desse vírus. Então, o paciente que era demitido no Oswaldo Cruz, por exemplo, e ele tivesse o mínimo de sintomas que fossem suspeitos para o Covid, ele era internado e era feita a investigação no hospital. Geralmente, esses pacientes, eles tinham chegado recentemente de viagem, ou até mesmo tinham um contato próximo, um domiciliar, ou esse contato também viajou. O problema é que a transmissão passou a ser comunitária, então não foi mais possível rastrear de onde esse contato, de onde essa pessoa poderia ter se contaminado pelo coronavírus. E aí, entramos na fase de mitigação, em que o objetivo principal é evitar os casos graves e os óbitos. Aí é que está a importância do isolamento social. Visto que, inicialmente, casos leves também eram internados para evitar a propagação desse vírus, e agora os casos leves são orientados a ficar em casa, permanecerem em isolamento domiciliar. E os casos graves vão precisar dos leitos de UTI e das enfermarias do SUS. Caso não houvesse o isolamento, infelizmente, o número de casos graves iria aumentar, e a demanda do sistema único de saúde não iria ser suficiente para esse quantitativo de casos. Então, nesse meio, como é que nós, como profissionais de saúde, podemos contribuir juntos nesse enfrentamento? Então, primeiro, nós temos que praticar as nossas atividades dentro do hospital de forma correta, porque, assim, não somos infectados e nem afastados. Infelizmente, aqui em Pernambuco, muitos profissionais estão afastados pela suspeita do coronavírus. E temos que lembrar que esse ponto aqui se aplica a todos, né? Cada um de nós é responsável pelas ações para se manter saudável, evitar sair desnecessariamente, entre outras coisas, para impedir a transmissão da doença. Então, como profissional, nós podemos adotar diversas medidas de precaução. Primeiro, tem a precaução padrão, que é a que fazemos para todos os pacientes, independente de suspeita ou não de infecções. Que é a lavagem correta das mãos, lembrando todos aqueles passos certinho, porque a lavagem incorreta também dá uma falsa segurança ao profissional. O uso de avental, o uso de luvas, óculos, máscaras e, principalmente, o descarte correto dos pés por cortantes. Muitos profissionais acreditam que o pé por cortante é apenas a agulha. Mas tem agulha, tem lanceta, tem aquele capilar de vidro, que às vezes são utilizados para a realização de testes rápidos, entre outras coisas. A precaução para a gotícula, ela não é tão igual ao da precaução padrão. Claro que o profissional precisa fazer a lavagem correta das mãos e o uso de máscara. Mas caso o paciente precise do transporte, ele vai precisar usar a máscara cirúrgica também. E o ideal é que esse paciente tenha um quarto privativo. Mas se a instituição não tiver, ele pode ser admitido no mesmo quarto que outro paciente. Ele pode compartilhar essa enfermaria, desde que ele tenha a distância de um metro de um leito de um paciente ao outro e que esse paciente é seu companheiro de quarto, por assim dizer, ele também esteja infectado pelo mesmo micro-organismo. E nesse caso, o principal detalhe é, a porta, ela pode ficar interaberta. Enquanto que, na precaução de aerossóis, o paciente também vai usar a máscara cirúrgica para o transporte, porém, o profissional, por ter esse contato maior, esse contato direto com o paciente, ele vai precisar da máscara N95, que ela é específica para proteções por aerossóis. E o ideal é que o paciente também fique em isolamento respiratório. Ele fique sozinho no quarto. Caso não tenha enfermaria disponível, ele pode dividir o quarto com outro paciente, desde que ele também seja infectado pelo mesmo... Desde que esse outro paciente também esteja infectado pelo mesmo micro-organismo. Lembrando que, por exemplo, nos casos de tuberculose, um paciente que seja multidroga resistente não vai poder ficar no mesmo quarto que um paciente que não é multidroga resistente. Não tem esse critério. E também, para a precaução de aerossol, a porta do quarto, ela precisa estar sempre fechada. Então, gente, iremos falar um pouco sobre a paramentação, como Ketler falou, da importância do uso padrão, da máscara cirúrgica e dos demais. A equipe foi treinada, os residentes, junto com a CCIH, treinou esses novos servidores que estavam chegando no Hospital Universitário Oswaldo Cruz para fazer o COPE, o procedimento operacional padrão do hospital, é o protocolo de paramentação, no qual a gente foi inclusa para gravar alguns vídeos. Aí, a gente tem a touca, que faz parte do padrão do Oswaldo Cruz. Temos o capote, tanto o capote permeável quanto o capote cirúrgico. E iremos mostrar um vídeo, no final, que foi feito pela colega Ketler, em relação à paramentação e desparamentação. E também o uso correto, né? Da máscara cirúrgica e da máscara em 95. E no final também iremos mostrar um videozinho, após esse slide que foi feito por mim. E quando usar essa máscara? A M95, ela só é usada quando o profissional vai realizar algum procedimento invasivo, né? Como a intubação, uma coleta de material, procedimentos que gerem aerosol. E a máscara simples, ela é usada por meio de transporte, como o Ketler colocou muito bem, recepção no hospital e procedimentos que não gerem aerosol. E temos o óculos, né? Que é essencial no padrão da vestimenta. E agora iremos passar um videozinho para vocês. Pronto, gente. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Para passar o vídeo. O primeiro é o da máscara cirúrgica, né? Isso, Ketler e Mauriciel? Isso. Pronto. Eu não vou conseguir vê-los nem ler o chat enquanto estiver passando o vídeo. Então, se alguém precisar falar, abre o microfone e me diz, tá bom? Mas vou pedir só, assim, quando eu compartilhar a tela, que vocês me falem se realmente está compartilhado. Tá bom? Estão enxergando o vídeo? Eu vou soltar agora, tá? Certo. Certo. Estão enxergando o vídeo. Estão enxergando o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Mas podem... Pronto, gente. Esse foi o vídeo produzido por mim em relação ao uso correto da máscara cirúrgica. E também agora iremos passar o próximo vídeo, que foi da paramentação e desparamentação. E foi utilizado nos treinamentos. Gente, desculpa. Pode falar, viu? Não, pode continuar. É o próximo vídeo. Aproveitando para responder as perguntas no chat. Esse vídeo está disponível tanto no YouTube, no canal da UPE, que compartilha o conhecimento solidário. E também está disponível no Instagram da Residência de Infectologia, que é Residência de Infecto. Depois, se puder escrever aqui no chat, tá bom? Porque eu quero seguir também, comentar aqui lá nos canais da gente do Núcleo, ok? Vocês estão vendo que eu já abri o segundo vídeo. Está conseguindo enxergar, né? É. Pronto. Posso ligar? Sim. Pronto. 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 Tchau. 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 Pode comentar, certo? Enquanto eu vou tirar aqui o compartilhamento. Então, fizemos esse vídeo, porque existem muitos vídeos também sobre a orientação da paramentação e disparamentação, porém, assim, avaliamos os principais riscos de contaminação na paramentação e disparamentação, que é, inclusive, até na retirada de luvas ou do armazenamento da máscara entre 95, como é que deve ser retirado ambiental, às vezes pretendemos tanto atender com urgência aquele paciente, que esquecemos que a disparamentação também precisa ser feita com perfeição, assim, né, com eficácia, para que ele consiga tirar e também se proteger. Tchau. 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 só compartilhar com as meninas aqui, que todo mundo que tá ao vivo com a gente, né? Os residentes, a professora Mariana, escreveu parabéns pra vocês. Vamos todo mundo seguir esse canal no YouTube, gente. O Instagram da Residência de Fequipologia, produção maravilhosa. Com certeza muito necessária na nossa rede de atenção, porque a gente ainda tem muito profissional que tem dúvidas sobre paramentação e desparamentação. Por quê? Não era comum a gente usar isso em todos os ambientes, assim, que não é ambiente cirúrgico, no ambulatório. Isso não era comum. A gente não tinha esse costume. E também, como vocês referiram, tem profissionais recém-chegados nos serviços. Então, que coisa maravilhosa, assim. Isso também mostra pra gente a importância do residente no serviço de saúde, contribuindo em muitos aspectos da assistência, da educação permanente, da produção científica. Então, de fato, ser residente é um diferencial, né? O profissional de saúde que se propõe a fazer residência, ele realmente se propõe a se qualificar em uma área específica, a ampliar o seu conhecimento, né? Então, eu registro aqui meus parabéns a todos os residentes que estão aqui ao vivo com a gente. Eu também fui residente, amei ser residente, fui residente de saúde da família, no Morro da Conceição, tenho muita saudade do morro, aprendi muito nesse momento de residência. Olha quem está chegando aqui, gente, professora Magali, que coisa linda! Então, assim, eu vou ver aqui quem é que quer falar, que quer abrir o microfone, mas só para dizer a vocês que todo mundo está aqui, ó, com muitos parabéns, muitos parabéns, eu achei também belíssimo. Neila, que é residente do Jabotão, ela escreveu, parabéns, gente, muito didático e completo. Mariana, professora Mariana quer falar? Pode abrir, deixa eu ver se o seu microfone está liberado. Pode falar, professora Mariana, um prazer enorme e quem quiser falar vai avisando aqui para a gente permitir a fala, tá bom? Se quiser abrir a câmera também, eu acho que a gente está com um grupo pequenininho, então vai dar certo, viu? Vamos lá. Eita, tudo certo, deixa eu te ajudar, professora Mariana, só um instante. Consegue agora liberar teu microfone? Certo, Wagner, depois de professora Mariana vai ser Wagner, enquanto eu vou pedindo aqui ajuda a Suelen para ver se a gente abre. Ah, já está aberto, Suelen já liberou. Ainda não conseguiu, professora Mariana, porque o microfone de vocês, gente, está liberado, só que para poder falar, vocês vão ter que liberar na telinha embaixo. Professora Mariana... Vê só. Oi, Su. Para poder falar, você tem que ativar o microfone, você está só como ouvinte, quem está só como ouvinte não consegue falar, aí tem que clicar no desativar áudio, ativar novamente e permitir o microfone. Doutora Magali também não vai conseguir passar como ouvinte, eu consigo ver pelo símbolo, então tem um desenhozinho de um microfone ou de um fone de ouvidozinho fechado, que é o desativar áudio. Você desativa o áudio, ativa novamente e clica permitindo o microfone. Pronto, consegui, Su. Então, ótimo, deixa eu só, professora Mari, só dizer aqui que a gente está recebendo a professora Magali, que é a coordenadora da residência que é, que Ketli e Maurícia fazem parte. Professora, está conseguindo nos ouvir? Pronto, agora estou. Ah, pronto. Então, assim, a gente agora está no momento de discussão, professora Mariana pediu a fala e daqui a pouco a gente passa para a senhora, pode ser? Pode, claro. Não, eu só vim assistir porque eu estava numa banca de mestrado, por isso que eu não entrei antes. Aí também é hora de assistir. Prazer enorme, a gente está encantada aqui com a produção da Ketli e da Maurícia, viu? É, são notas dez mesmo, ótimo, tá certo, vim prestigiar. Ah, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. Professora Mariana, pode abrir sua câmera se se sentir à vontade, se não, pode só falar mesmo, agora é o momento da discussão. É, todos me escutam direitinho? Sim, sim, mas... Na minha internet eu não vou abrir o vídeo, porque senão eu corro risco de cair, mas gostaria de parabenizar. Já ia dizer que a professora Magali estava muito orgulhosa de vocês, que eu tinha o meu WhatsApp, mas ela conseguiu agradecer, que bom. Então, queria muito dizer que eu estou feliz em ver nossa estudante do CAVE, Ketlin, que agora está aí, continuando suas atividades com a minha orientadora, a professora Magali. Então, assim, é um momento muito especial e parabenizar as meninas pela produção, muito didático, muito boa, a tecnologia educacional que tem tido um alcance muito bom nessa época de isolamento social no contexto de pandemia. Então, eu queria também fazer uma pergunta, se tem também algum... a questão do uso de pano, e se o mesmo procedimento de pano é da máscara cirúrgica. E, mais uma vez, parabéns. Estou muito feliz e orgulhosa pulando aqui. Um beijo bem grande. Temos, sim, um vídeo, tanto da máscara cirúrgica, como a gente já assistiu, e também da máscara artesanal. Esse vídeo da máscara artesanal foram as enfermeiras do CCIH que fizeram, e ele também está disponível no canal do YouTube, da UPE, e se quiserem ouvir, também pode compartilhar pelo WhatsApp. Certo, obrigada, Ketli. Mauricéia, agora que eu percebi, você falou que o seu celular está descarregando, é isso? Mas você consegue acompanhar no computador? Ou coloca... Deixa eu ver aqui, tem o microfone. Mauricéia, certo. Se não conseguir, eu vou te ajudar, eu vou passar agora a palavra para a Wagner, que pediu a fala, e vou pedindo ajuda à Suelen para a gente liberar o seu microfone, tá bom? Wagner, fique à vontade, pode abrir teu microfone, você pediu, né? Eu acho que é o próximo da discussão. E quem quiser falar, vai avisando aqui no chat, por favor. Wagner, está conseguindo ouvir? Agora sim, é, como Suelen está falando, gente, abrir o microfone uma pessoa por vez. Aí até eu peço Ketli para deixar também, por enquanto, fechado, quando for o momento que a pessoa terminar de falar e a gente vai abrindo, tá bom? Então, será que o Wagner está por aqui, gente? Ele tinha pedido a fala, não sei. Ele saiu. Ah, ele saiu, né? Ah, então tá. Então, vamos para a próxima, assim. Tem mais alguém que quer falar? Ou quer enviar um comentário aqui? Eu vou, então, por enquanto, passar para a professora Magali e dizer a ela um pouquinho como está sendo esse momento. Professora Magali, eu vou até abrir aqui, né? Minha câmera para a gente poder se aproximar mais um pouco. Ótimo. Estou muito feliz. Eu sou só alegria hoje, viu? Estou muito feliz com esse momento. Muito bom, tudo bom? Famosa Thalita. Está tão bom. A gente se falou tanto, né? Só por passar. Que maravilha essa oportunidade aí, em Paviú. A gente está muito feliz de poder contribuir, participar. Estamos sempre à disposição. Que eu acho que na pandemia é isso, né? A gente valorizar a tecnologia que antes a gente nem valorizava, porque todo mundo se locomovia. Agora a gente está vendo que a gente pode se aproximar, sentar fisicamente juntos, né? Então, agradeço a oportunidade. Antes de qualquer coisa. Nós que agradecemos, professora. Assim, primeiro, é um prazer enorme recebê-la aqui. Eu também fui sua aluna na graduação, né? Aprendi muito, muito com os seus ensinamentos. Assim, é uma referência para mim, com certeza. Hoje, eu estou caminhando mais na educação permanente, com os de tecnologias. Estou no doutorado de educação e enfocando mais nos tecnologias, né? Mas, assim, com certeza foi muito importante o seu diálogo inicial com a gente para poder aproximar a Katelyn e a Mauricéia da nossa equipe. Em nome da nossa diretora, né? Do Cineide. Ela, no momento, está bem tensa em muitas reuniões. O núcleo está com muitas frentes, assim. A gente tem uma equipe muito pequena, mas a gente está fazendo um trabalho coletivo para dar conta, para poder realmente, assim, deixar a nossa contribuição diante de um cenário tão difícil, né? Que a gente está vivenciando. Mas, sobre a tecnologia, né? A gente também acredita muito, assim, no potencial da presença, mas a tecnologia, ela é a nossa aliada. Com certeza, nos processos formativos, na educação permanente. Nesse momento aqui, a gente está com três programas de residência, compartilhando experiências. A gente está com o programa de residência da UFPE do CAVE. Professora Mariana é tutora de enfermagem desse programa. A gente está com o residente aqui ao vivo de Jaboatão, da residência multiprofissional em atenção básica e saúde da família. Então, assim, é um momento, é um marco, né? A gente poder compartilhar experiências entre residentes que estão fazendo toda a diferença no serviço, nesse cenário de pandemia, e que são muito importantes em todos os momentos da assistência, né? A residência, ela tem sido diferencial. Eu também fui residente, eu estava falando anteriormente, né? Fui residente de saúde da família, no Morro da Conceição. Amei o meu momento de residência. Quando eu estava no mestrado, eu dizia, meu Deus, eu queria voltar para a residência. Porque é um momento singular, né? É um momento que a gente aprende... É muito amplo. Então, assim, gratidão por proporcionar essa aproximação da residência de infectologia com o núcleo de telesaúde e dizer que a gente está com várias produções junto à Katelyn e Mauricéia. Elas já estão bem familiarizadas com esse ambiente, viu? Eu nem preciso mais ajudá-las em nada. Elas já entram, já abrem câmera, já estão... Eu acho que elas já podem ser oficialmente palestrantes das nossas webs. Ah, que lindo! Adorei estar ouvindo isso. Isso vai ficar gravado, né? Porque isso é muito importante. E a gente está exatamente tentando fazer essa inclusão e essa aproximação, né? Fico muito feliz. E elas, as superproduções, já começaram lá no hospital. Porque tudo que está no YouTube, o que elas fizeram é a coisa mais linda do mundo. É uma coisa, assim... Sabe que a gente nem esperava. Quando a gente viu com música super criativa, sabe? Eu agradeço muito, Thalita. Estou muito feliz. Pena que hoje foi tudo junto, né? Porque eu tinha a qualificação do mestrado e tinha no mesmo horário isso. Mas assim que eu terminei... E agradecer também a Mariana, que eu adoro. Ela foi minha aluna lá na UPE. A gente fez muitos projetos juntos. E assim, eu gosto muito, assim... E gostei. Foi ela que fez o primeiro elogio. E quando eu terminei a banca, eu já mandei o elogio para o WhatsApp da gente, para elas saberem que estão sendo visualizadas. E, enfim, aí entrei também. Enfim, obrigada, Thalita. Estou muito feliz, viu? Gratidão enorme, professora. E nós estamos com outras agendas, né? Com o Ketli e Mauricé. A próxima agenda... Dia 26, elas estarão participando em uma web que vai ser aberta para todos os profissionais. Depois a gente pode compartilhar mais informações sobre isso, mas elas já estão alinhadas. Estão produzindo podcasts maravilhosos. A gente está com o apoio de Adson, que é mestre em comunicação, que fez uma web com a gente sobre produção de podcasts. Então, é isso. Acho que a gente tem muita coisa para caminhar juntas, para aprender. Esses vídeos que a gente pôde apreciar agora... Nossa, belíssimos, belíssimos. Parabéns, viu? As pessoas que estão aqui, gente, os residentes, professora Mariana, se quiserem enviar mais algum comentário, fique à vontade. A gente está finalizando, certo? Eu vou passar, então, para a Ketli e Mauricé fazerem a fala final e professora Magali. E a gente vai finalizar a nossa web de hoje, mas com um coração muito feliz. A gente sabe que mesmo diante de tanta tristeza, diante do caos, mas essa aproximação, esses diálogos nos fortalecem. E é um abraço para a gente, é um abraço virtual. Então, Ketli e Mauricé, fique à vontade, professora Magali, para fazer a fala final, tá bom? Bom, meninas, falem, eu quero ouvir vocês. Para mim foi um prazer, foi uma experiência nova de fazer, assim, essa transmissão online. A gente é mais acostumada com sala de aula, com seminário, aquele jeito mais comum, né? de transmitir as informações daquele quadro, de imagem, de cadeira. Aqui, online é bem diferente, é bem mais confortável, graças a Deus, espera. E, assim, permite a união de pessoas de vários locais, né? A professora Mari mesmo, faz muito tempo que eu não vejo. Muito tempo, assim, desde a minha colação de grau. Foi a minha professora homenageada e que também me interligou nessas tecnologias, né? Porque eu fiz técnico de informática e achava que nunca conseguiria conciliar a enfermagem com a informática e ela me mostrou que podia. Então, professor Luiz. E aí, é isso. Eu tenho esses professores como modelo e vou seguindo. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade e, para mim, assim, está sendo tudo muito novo. Estou aprendendo muito. Quero agradecer o acolhimento de Thalita, né? Que sempre nos direcionando bem, corretamente. E é isso. Um abraço para todos. É isso, Thalita. A gente queria agradecer muito essa oportunidade de eu brindar hoje a dia do abraço, né? que me mandaram lá no site dos professores. Um abraço virtual e só agradecimento, viu? Estamos à disposição. Um forte abraço aí. Obrigada. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, professora Magali, Ketlin, Mauricéia e todos os residentes.